A Putaria começou A putaria começou Esse é o clique da vida ideal Ela vem pra vida ideal Hoje ela não tá com medo Ela vai despertar Todo o seu desejo Então preste atenção Se liga na parada É o MC do Zing que tá cantando Paz safada É assim ó, ó Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Vem com o MC do Zing Quem vai fazer a foliografia É só a mulher preparada Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, vai Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Hoje eu tô na ideal Vou te explicar como é que é Foi o tio que chamou Pra partir pro cabaré Se liga só, se liga só O amigo me chamou Pra partir pro cabaré Eu tenho um puto no bolso Comi fia da mulher Ó, agora fudeu As puta tão boladona Chamando eu de galoteiro Falaram que eu comi elas E não gastei dinheiro Dozinha sujeito homem Eu comi essa mulher Eu devo, não nego E pego quando eu puder Eu devo, não nego E pego quando eu puder Quero ver a vida ideal Cantando como é que é Eu devo, não nego E pego quando eu puder Hoje eu tô na ideal Vou te explicar como é que é Foi o tio que chamou Pra partir pro cabaré Se liga só, se liga só O amigo me chamou Pra partir pro cabaré Eu tenho um puto no bolso Comi fia da mulher Ó, agora fudeu As puta tão boladona Chamando eu de galoteiro Falaram que eu comi elas E não gastei dinheiro Dozinha sujeito homem Eu comi essa mulher Eu devo, não nego E pego quando eu puder Eu devo, não nego E pego quando eu puder Quero ver a vida ideal Cantando como é que é Eu devo, não nego E pego quando eu puder Tchau, 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 tchau